Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpem pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo Lá de Lages, veio junto com a nossa casa, com o Envaldo, e conseguimos. Fizemos parte dessa, fizemos parte, conseguimos estado de sítio, vamos tirar os vagabundo de lá, conseguimos tirar os 11, nós fizemos a nossa parte, viemos para Brasília, levantamos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Está aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil, nós conseguimos, gente, conseguimos, e passo essa notícia para vocês.